Após ser acusado de furtar carros de clientes em academias de ginásticas da região, o suspeito foi transferido para o centro de detenção provisória de Rio Preto. De acordo com a Delegacia de Investigações Gerais de Fernandópolis, as vítimas estiveram na delegacia e confirmaram ser mesmo Wesley Henrique Amido, de 21 anos, o responsável pelos furtos. Ele furtava, olha gente, o que esse cara fazia? Ele furtava carros em academias de Rio Preto, Votoporanga, Jales, Monteaprasil, Araçatuba e Bauru. Ainda de acordo com a polícia, o suspeito entrava no local e pegava as chaves dos carros que ficavam nos armários. Depois, ele fugia com os veículos e vendia para um homem ainda não identificado. A polícia continua investigando o caso. É mole um negócio desse? O sujeito vai lá para fazer ginástica, para cuidar da saúde e ter um carro furtado. É uma loucura isso. Onde é que nós vamos parar desse jeito? Por isso que eu digo, ninguém pensa duas vezes para cometer um delito hoje. Não adianta. Ninguém pensa duas vezes. Porque sabe que a lei, ó, tá nem aí, não pune ninguém, não deixa ninguém na cadeia. Se a pessoa comete um crime, fica um tempo, vai ser solta. Se for pela primeira vez, se for menor, então, meu Deus do céu, aí, aí a lei é um espetáculo para a pessoa. É um espetáculo. Agora, fica pensando, pensa aí comigo, raciocina. E a família das vítimas? Quem socorre? O que a lei faz em relação à família das vítimas? No caso de Monte Aprazível, dessa taxista, quem vai acolher a família da vítima dessa moça? O marido? O filho? Quem? O que a lei faz? Não, mas aí os direitos humanos vêm inteiro. Ó, não pode falar nada com ele, não pode discutir, não pode conversar, ele tem que estar aqui, num espaço desse tamanho, uma piscina, uma jaca. Enfim, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, lei, lei foi feita para se cumprir. Lei tem que ser dura, lei tem que punir. Vó, pensa comigo, a natureza negocia alguma coisa com você? A natureza é perfeita, mano, porque ela não negocia, não tem conversa. Não tem conversa. Você foi lá, agrediu a natureza, ela vai responder ponto final. Você não muda curso de rio? Alarga tudo. A natureza é perfeita, por isso, a lei também tem que ser dessa forma. Não adianta ficar com lei mais ou menos, porque hoje no país tem lei mais ou menos. Lei que não pune ninguém. Enquanto isso, Brasília dorme em berço esplêndido. Senadores e deputados dormem em berço esplêndido em Brasília. E não estão nem aí para pensar em lei, pensar em cidadão. Eles só querem, sabe o quê? O seu voto, agora no dia 3 de outubro. Por isso, pense bem em quem você vai votar. Vamos fazer um limpa em Brasília. Vamos fazer um limpa no Senado. Agora tem, ó, eleição. Presidente, governador, senador, deputado federal, estadual. É a hora de você, cidadão de bem, que paga os seus impostos, limpar Brasília. Não tem ficha limpa? Vamos colocar a gente limpa lá. Ponto final. É simplesinho, ó. Xizinho. Acabou a conversa.